Esse é o Eric FB Essa mina só gosta de bandido Fascinada no perigo E quem conhece não se mete Sabe que ela é o bicho Embrasadona de maconha Doida pra fuder na onda Convoquei logo pra ela Sabe como funciona Deca no pau Vai pau na xerécoa e deca no pau Vai pau na xerécoa Ela já tá louca Embrasada doida pra dar pra Pereré, já tá louca Embrasada doida pra dar pereré Deca no pau Vai pau na xerécoa e deca no pau Vai pau na xerécoa e deca no pau Vai pau na xerécoa Vem pode vir, mas se mete com pressão E vem fuder na onda Eu aplico do verdão Vem pode vir, mas se mete com pressão E vem fuder na onda Eu aplico do verdão Sem novo e com perigo Mas não pode apaixonar A novinha da serra que chegou pra te ensinar Vem pode vir, só não pode explanar Vem pode vir, só não pode explanar Que a rapa da Solara é cavalgada de aca Vem pode vir, só não pode explanar Que a rapa da Solara é cavalgada de aca Ela chegou na barra que representa Disse que vai acabar com o pau Meteu bronca de bandida Mas sofreu no pau bandido Norte penetra bem forte Norte caduca forte Eu no barraco Eu que comando E hoje tá xerécoa Sofre 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 Norte penetra forte Eu no barraco Eu que comando E hoje tá xerécoa Norte penetra forte Norte penetra forte Dica tocar bem forte Eu no barraco Eu que comando E hoje tá xerécoa E hoje tá xerécoa